Olá chicos, sói Brasil, e hoje temos um novo caso de bandeira de um estado do país. E é a bandeira do Amazonas. Ui Brasil, se parece muito a la de Chile e ao estado de Texas, e mais se confundiriam com a de os Estados Unidos. Uéon Culiao, tem que mudar essa bandeira, porque senão já estarão mais confundidos com as bandeiras de Chile, Texas e Estados Unidos. Sim, é urgente.